Você tem um minuto para Jesus? Se você não gosta de vídeos deste tipo, suba o vídeo, desce o vídeo e vá procurar outro conteúdo, não precisa ficar e criticar. Aqui só vai ficar quem realmente precisa ouvir Deus falar. Três mensagens proféticas para o teu coração eu vou lhe entregar e a última vai te alegrar porque é a resposta da tua oração. A primeira palavra profética que o céu está declarando para a tua vida é um tempo de libertação. Eu estou declarando que Deus está dando um basta na bagunça do diabo, esta bagunça que te feriu, machucou e te frustrou no decorrer do ano de 2022 inteira. O Senhor está dando um basta, do jeito que a situação está não vai ficar, o Senhor vai reverter, haverá restauração e libertação. A segunda palavra profética que eu estou declarando sobre a tua vida é que é um tempo de cura estabelecido no céu para a tua casa. O Senhor está curando não só o teu sentimento, mas também o teu corpo. Eu estou profetizando agora que o Senhor está visitando o teu organismo, o teu sistema nervoso, os teus órgãos, a tua medula óssea, o teu sangue, o teu sistema neurológico, o teu sistema sanguíneo. O Senhor está rejuvelhecendo a tua saúde agora. Não se assuste quando aquela dor, aquele caroço sumir para a glória do nome do nosso Deus. A terceira e última palavra profética antes de eu falar. Entre nos comentários e deixe o teu nome, o nome das pessoas que você quer que eu adote oração, oração profética para quebra de maldição. Me siga para mais Conta dos Proféticos, porque a terceira palavra profética que eu estou declarando na tua vida é que o Senhor está modificando o rumo da tua história financeira. A alegria e a prosperidade te alcançam. Toma posse em nome de Jesus.